Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu vou voltar, fazemos um vídeo para vocês sobre o Chromecast novo com o Google TV, tá? Então, esse é o nosso novo Chromecast aí, esse é o nosso novo Google TV. Bom, o que é que eu vou mostrar agora para vocês, né? Se a gente já fez o unboxing, já abriu, já conectou na televisão, já configurou e já estava funcionando, o que é que você vai mostrar para a gente, Luciano? Bom, a gente tem algumas funçõezinhas a mais aqui, algumas funções um pouquinho mais avançadas, mas não é nada demais ainda, tá? Que a gente pode trabalhar e usar aí a nosso favor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou apertar e segurar o Home aqui, e ele vai abrir esse menuzinho para mim aí do lado, estão vendo? E eu vou vir aqui em configuração. Aqui dentro de configuração, nós temos um monte de coisa que a gente pode fazer, que a gente pode arrumar. Por exemplo, eu já arrumei o meu controle remoto, um botão que não estava configurado, a gente pode mexer com o tele-som, pode ser uma conta, então vamos lá um por um. A rede, a gente pode trocar a nossa rede Wi-Fi que a gente quiser aqui, inclusive para quem precisa, que é o que eu vou fazer logo, logo, pode vir aqui e trocar o IP automático no IP fixo, tá? Eu só não vou fazer agora, porque, enfim, cada um também vai ter um tipo de configuração sobre isso aí. E eu vou deixar um vídeo na descrição para ensinar para vocês, explicar um pouquinho o que é o IP e como que você deve levar em conta essa mança de IP, caso você queira pôr o IP fixo. Muda alguma coisa na sua vida? Se não, não muda nada, absolutamente nada, tá? Eu só mantenho o controle dos dispositivos da minha casa, os que são fáceis de se manter, tá? Principalmente os que não saem da minha casa com o IP fixo, porque eu quero, simplesmente, não tem outro motivo não. Contas e login, você pode colocar outras contas, tá? No seu Chromecast aí, para poder outras pessoas terem acesso a, por exemplo, Netflix, Spotify, essas coisas, etc e tal, tá? Caso eu tenho outras contas, YouTube, principalmente. Privacidade, é meio que eu nem entrei, porque eu já tinha acertado lá como que eu não quero que veja localização, nem usar meus dados, nem anúncios, blá, blá, blá. Então, aqui você tem algumas configurações também sobre, enfim, privacidade, que você pode vir lá depois aqui. Eu não cheguei a ver tudo e não vou ver tudo isso aqui. Tela e som, para quem tem uma TV um pouco mais nova, com algumas funções a mais, tá? Esse HDMI CSE aqui, ele simplesmente é o seguinte, se a sua televisão é compatível com isso, ele vai, vamos dizer, controlar a televisão um pouquinho. Como assim, Luciano, controlar? Quando você começar a tocar algo no Chromecast, ele já vai mandar para o HDMI que ele está conectado, quando você ligar o Chromecast, ele liga a televisão já na saída certa, essas coisinhas assim, tá? Enfim, vamos ver o que mais. Aqui nós temos o sistema de som, se a gente quer colocar alguma coisa avançada no som, como, por exemplo, o formato de som, se eu quero colocar um dobro digital, né? Eu tenho que pôr o manual aqui e selecionar quais sons que eu vou usar. Se nunca vai usar surround ou automática, como eu deixei. No meu caso, só tem televisão mesmo, ela já vai usar o dobro digital, então é isso aí, eu não tenho mais opção, mas caso você tenha, você pode vir aqui forçar alguma, tá? Eu vou deixar apps por último, vai passando ele já já. Sistema, a gente pode configurar aqui várias coisas, igual um celular Android mesmo, tá? Então você pode vir aqui olhar seu armazenamento. Uma coisa engraçada, só uma observação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no canto direito da tela, até onde eu tinha visto pela internet, esse Chromecast tinha 8GB de memória e o meu tá só com 4, tá? Bom, 4.4, né? Se você abrir aqui, inclusive, ele vai mostrar pra você que eu tenho livre 2.6GB e os meus aplicativos já estão usando esses 4.4, tá? Você pode ter fotos, áudios, etc. Eu não sei por que, ou se eu comprei, vamos dizer, entre aspas, não é errado, mas pra mim não faz diferença o armazenamento do Chromecast de uma maneira que eu queira guardar arquivos dentro dele. No máximo, eu quero aplicativos, né? O modo ambiente é pra ficar aquelas fotos de papel de parede, a gente com o celular, então eu vou passar pra frente. O modo de economia também, quando eu tenho que desligar a tela. Essa transmitida aqui também já configuramos lá pelo nosso celular. Então vamos voltar aqui em sistema. Sobrou controle remoto. Dentro do controle remoto, olha só, eu vim aqui, né? No meu Chromecast Remote, tá? Não, perdão, minto. Aqui embaixo. Configurar botões de controle remoto, tá? Então nesse meu controle remoto, olha só, eu tinha só a TV LG, que eu tinha configurado, como vocês no primeiro vídeo, o volume, o botão desliga. E esse botãozinho aqui, que tá do lado do desliga, ele não tava configurado, tá? E eu queria configurar. Então eu cliquei aqui, ele tava em automático CSE, eu coloquei ele pra infravermelho, e aí ele fala assim, não, pede pra configurar. Você segue o tutorialzinho em mim, é bem fácil. E eu reconfigurei ele, então ele ficou esse TV LG 2, tá? Eu acho que no caso, o código que ele usou pra esse primeiro aqui, é diferente do segundo, então por isso que ele fez outra TV LG, tá? E esse primeiro não achou o segundo botão. Mas o fato foi que, o fato deve ser que, aliás, a TV LG, por ser LG, o power e os volumes devem estar se repetindo entre vários modelos de televisão. Por isso que daqui pra cá, continua funcionando como se fosse o mesmo controle, mas esse 2 seria o meu correto. No final das contas, não interessa quantos vai ter aqui. Você nunca vai estar vendo isso, nem te influencia em nada. Só configurei isso aqui pra poder aparecer, por exemplo, a minha... Pô, perdão, galera, eu desliguei a televisão sem querer, apertei o botão errado, deixei eu ligar e ia dar de volta. Uma vantagem é, como eu tive que ligar na tomada, eu posso desligar a televisão porque não vai acontecer nada. No máximo, ele vai entrar em modo de espera, mas nem deu tempo de fazer isso. Então, olha só, é aquele botãozinho ali, pra eu ver minhas saídas da HDMI, minhas saídas da televisão, e escolher a HDMI e voltar pra televisão. Mas ele não muda o canal, então é quase perfeito. Poxa, Gugu, mais dois botãozinhos aqui pra canal, pra você poder usar isso aqui na sua própria televisão como o único controle remoto. Estava perfeito, né? Bom, de configuração é só. De configuração não tem mais nada. Eu queria muito era mostrar esse controle remoto, mostrar que você pode colocar IP fixo, que você pode colocar outras contas, e etc. Tá, beleza? Agora, eu quero mostrar pra vocês, embora eu tenha mostrado mais ou menos como faz no primeiro vídeo, como, vou vir aqui pra cima, vou vir em apps, tá? Como adicionar um aplicativo novo, e também como excluir aplicativos, tá? Então, bom, é... Vamos fazer uma suposição aqui, não tem nada a ver com o meu caso não, mas é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, eu coloquei aqui o AMB pra mim, porque eu tenho um servidor AMB na minha casa. Vamos supor que o seu amigo tem um servidor AMB, e ele resolve falar assim, não, você pode usar o meu servidor AMB se você quiser. Só que pra isso, você vai precisar de uma VPN pra ajudar aí, de uma maneira que você pode configurar, né? Então, o que acontece? Eu só tenho acesso ao AMB na minha rede, então, eu vou precisar de estar na rede do cara, mas eu não guardo a minha televisão pra lá. Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma VPN, ele lá cria uma VPN e eu conecto. Então, por isso que eu vou baixar o aplicativo de VPN aqui, tá? Mas, isso aqui serve pra qualquer aplicativo que você queira, tem jogos, tá? Você pode conectar controle remoto, controle de jogos. Na verdade, eu não vou conectar, porque eu não tenho aqui. Eu teria que comprar um... Results for VPN. Eu teria que comprar um controle Bluetooth, tá? Então, mesmo assim, se você quer colocar alguma outra VPN, ExpressVPN, Surfshark, NordVPN, VPN Hub, enfim, eu nem vou... Tá, deixa eu falar. Você pode colocar as VPNs aqui, né? Eu tava procurando, na verdade, o OpenVPN, que é o aplicativo que eu uso, por exemplo, mas não é pra esse, é pra outra coisa. Então, vamos colocar aqui, então, o... Tem... Vou te dar um espaço, porque ela vai saber, né? VPN. Vamos ver se ele aparece aqui agora. Também tem um detalhe, nem todos os aplicativos estão disponíveis pra Android TV, tá? Então, no nosso caso, Google TV. Nesse caso, então, o que vai acontecer é que vocês vão... Vamos dizer assim, se não achar, é porque não tá disponível, né? Vamos pro seguinte, eu vou pegar aqui, então, reproduzir e editar vídeos. Vamos ver... Vamos ver algum jogo que a gente pode jogar com esse controle? Ah, mas é de jogos. Intertenimento. Deve estar por aqui. HBO, A3Play, esse aqui é da Espanha, tá? A La Carta também é daqui, da RTV. A La Carta também é... Vou instalar, A La Carta TV, Mix, YouTube Kids, o Dplay também é daqui. Eu vou pôr o Dplay pra ver como é que é, se eu consigo usar ele sem pagar. Mas você clica no aplicativo que você quiser, manda instalar ali, tá vendo? E não é demais. Simples assim. Agora, eu vou esperar ele terminar de instalar e vou ensinar como desinstalar ele. No meu Chromecast aqui, deixa eu voltar enquanto ele instala e mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui. Esse DAZN aqui, o Disney Plus, vieram com... instalados já no meu Chromecast. Eu desinstalei eles porque eu não queria usar, não tenho por que usar. Olha, só tem o TeamViewer também. Talvez dê pra instalar aqui, por exemplo, o TeamViewer Host pra você conectar remotamente. É, dá. Olha que legal. Você pode conectar remotamente no seu Chromecast, que eu vou instalar ele também pra gente testar. Se for interessante, eu faço um vídeo sobre ele. O Steam Link é só pra você poder ver na televisão, dentro da sua própria rede. Nós temos aqui o GeForce Now, eu não tenho o controle tamponho que eu vou deixar sem instalar. E o Facebook Watch. Vamos ver o que é esse Facebook Watch aqui. É... É basicamente o Facebook. Parece. E por aí vai, né? Tô esperando aqui dando um tempinho pra poder ele instalar aquele aplicativo lá. Vamos ver se ele já instalou. É... Apps. Vamos ver. Deplay. Instalou já. Então, bom. É... Agora eu vou desinstalar ele. Pra gente poder aprender como é que faz. Como que eu desinstalo o aplicativo? Aperto e seguro o Home pra entrar naquele menuzinho de novo de configuração, aqui no cantinho. Vou vir aqui em Apps. Vou escolher o app que eu quero. Vou vir aqui em Ver Todos, né? Vou escolher o app que eu quero. Então, Deplay, eu vou vir aqui. Olha só. A gente pode... A gente tem basicamente as mesmas configurações que o nosso celular, né? Um pouquinho diferenciado, mas... Limpar dados. Limpar cache. Limpar ações padrão. Ações padrão. E desinstalar. É só clicar em Desinstalar aqui. Ele vai desinstalar. Ele vai até, inclusive, sair essa tela e desinstalar em segundo plano. Na verdade, eu não vou fazer porque eu quero testar ele. Mas é aqui que desinstala o aplicativo, tá? Então, por exemplo, YouTube... O próprio YouTube eu posso desinstalar. Tá vendo aí? É... E é isso aí. Vocês têm que lembrar... Bom, se eu quisesse conectar um controle remoto então pra jogar, Luciano, como seria? Aqui em Configuração mais uma vez. Você viria até o final aqui em controle remoto acessórios e o parear controle remoto acessório e ele começaria a buscar via Bluetooth aí, correto? Então, essa parte eu não vou continuar porque eu não tenho controle. Mas, enfim... É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês aí que vocês têm aí a opção de colocar vários aplicativos, várias coisas... É muito mais completo que o nosso Chromecast normal de toda vida que a gente teve, né? É... Enfim... Olha os joguinhos aqui, ó. A gente pode ver se com esse controle aqui daria pra jogar, mas enfim... Eu não vou ficar testando o joguinho na frente de vocês, não. Bom, galerinha, eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!